Bom, então antes de remover essa peça por completo, nós vamos anotar todos os parâmetros, porque na hora de fazer o enxerto, a gente tem que copiar exatamente esse rasgo que tem aqui dentro e essa espessura que nós temos aqui. Então a gente vai usar o paquímetro para anotar a menor espessura que tem nesse braço aqui. Então aqui bem encostadinho no traste da casa 1, eu tenho 2 cm, que é a espessura que eu considero o mínimo que um braço de um instrumento pode ter, é a espessura que eu uso nos meus violões. Daqui para cá, ele aumenta. E nessa região aqui, ele fica mais ressaltado ainda, porque aqui é uma espécie de um reforço que tem nesse tipo de braço. Para continuar então o nosso corte, para fazer essa continuação aqui daqui até encostar no filete branco ali, eu vou usar uma lâmina um pouquinho mais fina que o serrote, porque eu vou deixar uma leve sobrinha, porque isso aqui depois no final a gente tem que usar o formão, certo? Então eu vou fazer esse movimento aqui usando o próprio corte como guia, certo? Fazer isso aqui, ó. Então eu vou cuidando até ele chegar a encostar ali na borda. Então vocês podem ver aqui que tem um leve degrauzinho, é proposital, porque o que eu não quero é estragar essa base aqui que já está pronta, certo? Feito os cortes então, nós vamos tirar a madeira aos poucos, para ver como é que está a situação lá dentro. Agora eu vou tirando a madeira daqui para lá. Então a gente tem que remover toda essa madeirinha daqui, ó. Porque aqui tem cola, então tem que remover a cola. Tchau, tchau, tchau.